Cores, tons e estilos. As tendências para cada estação podem ser encontradas em esmaltes. Detalhe que faz a diferença e cada marca lança sua tendência. Em parceria com a Bueno Cosméticos, a TVS vai apresentar um pouquinho sobre o mundo dos esmaltes. A convite da Bueno Cosméticos, viemos conversar com a Evelyn, proprietária da esmalteria Evelyn Miller. Evelyn, conta um pouquinho para a gente qual é a preferência das mulheres para esta estação. Bom, então, assim que começa a dar uma esfriadinha, as nossas clientes já começam a trocar os tons mais claros por tons mais escuros. E um tom que elas amam, que elas têm bastante gosto, é pelos vermelhos. A gente começa a usar os vermelhos mais escuros. E uns que a gente gosta de usar bastante aqui, que elas adoram, é o merengue da Dylos, que a gente usa muito, e também o red velvet. São cores que ficam super bonitas na unha e tem uma cobertura maravilhosa. E no ano passado, o verde militar era bastante procurado, né? Esse ano ele está em alta também, isso? Sim, ele continua em alta e ele vem mais forte esse ano ainda. Inclusive, a Dylos, ela lançou uma coleção, ali a Mastê, e tem um verde militar maravilhoso que a gente está usando muito, as clientes estão adorando. E essa coleção, ela vem bem baseada nos tons de outono e inverno. Os tons terrosos também, bastante procurados, isso? Os tons terrosos também. A gente usa bastante tons de café ou tons de nude um pouco mais escuros, puxados mais para os acinzentados. A gente usa bastante. Evelyn, e as clientes costumam misturar tons de esmalte com look, com make, essa combinação? Como é que funciona esse processo? Então, principalmente para festas, elas costumam ter o cuidado da cor de esmalte, com a cor da roupa e a cor da make. E agora a Dylos está fazendo o pré-lançamento dos batons da coleção Flamimos, que foi uma coleção de esmaltes que a gente utilizou bastante. E eles têm uns tons de rosa, tons mais nudes. E eu acho que fica uma combinação bem legal. Então, a gente pode combinar a cor das unhas com a cor do batom. Uma dica bem importante é a gente sempre utilizar a base antes de esmaltar as unhas, para o pigmento do esmalte e não manchar as unhas. Ela serve como uma proteção e prepara a unha para receber o esmalte também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, em cada unha eu utilizei uma das tendências e preferências das nossas clientes aqui na esmalteria para o outono e inverno. Na primeira unha eu utilizei o verde militar, na segunda unha o roxo, um pouco mais escuro. Aqui o vermelho, também um pouco mais escuro e um tom de bordô. Começando sempre preparando a unha com a base, depois para finalizar um verniz extra brilho e o secante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.